A CIDADE NO BRASIL Nora! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu estou bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa... Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata... Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Não, acho que o estrago é mais antigo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Tiora. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É para o Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não estou com muita fome. O quê? Depois de tudo isso? Estou morrendo de fome. Comeria uma baleia. Ficou. Ficou. Ure, parabéns pra vocês. Ai, o que bonito é voar, a lãs 2 da noite, a lãs 2 da noite. Tanto que bonito é voar, a lãs 2 da noite. Seu jovem sobrou. Que lindo é voar, a lãs 2 da noite. Ele está ali. Alguma novidade sobre o Dr. Dominguez? Não muita. Está supervisionando as escavações da Trinidade na área. Meu pai o mencionou no diário mais de uma vez. Ele é especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal, que ajuda muito a cidade. Como está sua perna? Johnna, veja. O Enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o Peixe Rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. Aham, e continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste do Rio Amazônia. No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas...